Olá pessoal, eu sou o Jânio Oliveira aqui do canal Ganhar Dinheiro, sejam todos bem-vindos. Eu resolvi fazer o pagamento aqui de uma fatura de um boleto de consumo de água, tá? Aí digitei aqui os números, tá? O valor, data de vencimento que venceu ontem meu e-mail, ok? Vou avançar, confirmar esses dados. Vamos, eu vou só pausar aqui, conferido, né? Fica aqui, pagar boleto, gerando página para pagamento, aguardar, vamos ver quanto é que ele vai solicitar aqui. Então, eu fiz a conversão aqui no Bitcoin, agora dá em média 600 mil satoshi e 44, né? Aqui por ele, deu 521, ok? Aqui deu 6, aqui deu 521, 45,54. Então, eu não achei ruim, né? Então, estou compartilhando aí para vocês. Eu vou fazer aqui o pagamento para vocês verem. Merda! Colei, 16NB, NDK1. 16NB, NDK1, ok. Vou botar aqui, boleto, água. Ah, desculpa aí o acento, beleza? 521,521,521,521,521, aqui dá mais ou menos 11.715 dólares, 521, ok? Vamos conferir, 521,521, tudo certinho. Voilá! Ah, e tem um tempo também, viu? Está contando aqui, ó, 18 minutos, viu? Ele mandou por e-mail, eu vou aguardar. Acho que aqui está bom para vocês verem. Não, deixa eu diminuir, deixa assim. Pronto. Bora e-mail aqui. Cliquei. Vocês vão ver que eles vão, eles... Abre carteira, que aí vai mudar o status aqui, tá? Retirada confirmada. Cadê? Ok. Deixa eu ver aqui sua carteira. A gente travou. Deixa ele... Acho que foi minha internet mesmo. Deixa eu pausar. Pronto, aqui. 541 mil satoshi. 20 mil é da... Da... Como é que eu vou dizer assim? 21 mil é da taxa. 20 mil é da taxa. Deixa eu pausar. Geralmente, eles costumam enviar o e-mail. Tá? Deixa eu atualizar aqui a página. Parece que seus bitcoins estão a caminho, tá bom? Após a primeira confirmação da rede bitcoin, Você receberá o e-mail para seguir acompanhando. Caso não receba, Verifique sua caixa de spam. E se não estiver lá, Entre em contato imediatamente. A carteira que está recebendo é esta aqui. Acompanhe as confirmações da transação aqui. Aqui e aqui. Tranquilo? Não é fácil? Você vê que a taxa é quase zero. Ok? Aí, uma ótima alternativa. Tá? Aqui é o balanço. Block, cyper. Legal, é bom até dar uma pesquisada nisso aqui. Block, cyper. Vou até deixar aqui em favor, isso. Deixa eu ver aqui. Carteira. Vou dar uma pesquisada nele depois. Isso aqui é coisa minha. Vocês não tem nada a ver. Deixa eu atualizar. Então, tá aí, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. Ah, tá. Já foi completo aqui. Mas só que, é... Pra ele aqui, pessoal, ó. Tem que ter confirmações lá dele de recebimento. E não da minha carteira, tá bom? Provavelmente já teve aí a transição. Depois eu dou uma olhada nela. Atualizar. Pronto. É só aguardar. Depois eu mostro o e-mail aí, quando eu receber, quando concretizar tudo direitinho aí, tá bom? Então, se gostou do vídeo, dê seu like. É muito importante. Se gostou do canal, inscreva-se para mais novidades. Eu desejo a todos uma boa sorte. Tchau, tchau.